Hora de conversar com o Eduardo Barão, direto da cidade que não dorme jamais. Bini Amin Netanyahu diz que as forças de Israel precisam invadir Rafa, ou Rafa, na faixa de Gaza para destruir o Hamas. Bom, tem mais de um milhão de pessoas ali que não são do Hamas. E o Netanyahu pretende fazer o quê com esses inocentes, Barão? Bom dia pra você. Fala, Brigade. Bom dia pra você, pra Sheila, pra Carla. Ótima pergunta. Não sei responder pra você nesse momento, depois que mais de um milhão de pessoas tiveram que abandonar suas casas, fugir em direção ao sul, já que a situação lá tá cada dia pior em Gaza. Essa declaração do Ben Amin Netanyahu ocorreu depois da conversa que ele teve com o presidente americano Joe Biden, que pediu um cessar-fogo na região em meio aos ataques que prosseguem desde outubro do ano passado, quando o primeiro ataque do Hamas aconteceu, na sequência os ataques por parte de Israel. O secretário do Estado americano, Antony Blinken, está novamente no Oriente Médio. Ele chegou ontem na Arábia Saudita, vai passar pelo Egito, vai até Israel. É a sexta vez que Blinken está na região desde o começo desse conflito. E aparentemente agora, aqui no Conselho de Segurança da ONU em Nova Iorque, que os Estados Unidos vão pedir um cessar-fogo. Até então, eles já tinham barrado em outras oportunidades, colocaram um cessar-fogo condicionante, a libertação de todos os reféns que ainda estão em poder do Hamas. A situação é terrível, terrível na região. A ONU tem alguns dados chocantes. Por exemplo, Megali, apontando que a situação hoje, ali na faixa de Gaza, é de penúria completa. Falta tudo, falta comida, falta água. O próprio secretário do Estado americano está falando que precisa mandar mais mantimentos para aquela região. Há uma comparação que foi feita, por exemplo, do que está acontecendo hoje na faixa de Gaza, que só foi visto em duas nações do passado. Na Somália, em 2011, e no Sudão do Sul, em 2017, no que se refere à falta de comida, o que é terrível para a população civil que ainda vive na região, Megali. O barão e o mundo estão vendo, né? O mundo estão vendo como Israel ultrapassou completamente a linha do razoável, do humano. Como Israel jogou fora uma legitimidade, né? Por ter sido alvo de um ataque tão covarde, tão covarde. Jogou fora essa legitimidade, esse apoio, essa simpatia mundial, né? Que teve durante muito pouco tempo, devido às próprias decisões, não do povo israelense, não do povo judeu, é claro que não. Mas de Bini Amin e Netanyahu e dos extremistas que o cercam. Eu vou contar uma história. Ontem, estava uma amiga da Ana em casa, uma amiga minha também. E a irmã dela mora em Israel. E ela estava contando que a irmã dela é brasileira, né? É casada também com o brasileiro, os dois apaixonados pelo país. Geralmente o israelense é, né? Gosta do país, acredita no país. Eles têm orgulho de morar numa democracia, em meio a várias ditaduras, um oásis de prosperidade, de riqueza e etc. Eles querem sair de Israel, não porque estão com medo, mas porque estão com vergonha do que está acontecendo. Do que o governo do país deles está fazendo. Ela falou que está morrendo de vergonha a ponto de não conseguir habitar o mesmo espaço que Bini Amin e Netanyahu e seus blue caps. E diz, justo nós, justo nós, judeus que fomos tão perseguidos, estamos fazendo pior com os nossos vizinhos. A guisa de combater o Hamas. Combater o Hamas ficou para trás faz muito tempo. Israel está promovendo um genocídio contra a população palestina. E não existe maior porcentagem, por motivos óbvios, de mulheres e de crianças no planeta do que na faixa de Gaza. Portanto, é um genocídio contra crianças, mulheres, idosos, uma covardia como a gente nunca viu. E como mesmo a população de Israel se ressente de estar acompanhando o que está acontecendo em 2024. E eu estou falando de um país também onde eu já morei e pelo qual eu tenho grande admiração. Ainda tenho. Mas tenho completo desprezo e ojeriza pelas pessoas que conduzem o país nesse instante. É isso, né, Barão? Estou vendo que o segundo assunto é o mesmo, né, no final das contas. Então, o Barão volta daqui a pouquinho, às 11 horas da manhã, no Band News Station. Até mais, meu irmão. Eu tinha mandado outro assunto na madrugada aí, mas parece que vocês falaram mais cedo. Então, por isso, está derrubado. Qual, Barão? Qual foi? Não, aquele índice da felicidade, né, que é um negócio que eu acho muito divertido, muito bonito. Mas vocês falaram mais cedo. A gente acabou de destrinchar esse assunto aí. Barão, eu falei de você mais cedo, viu? Depois dá uma puxadinha no YouTube lá. Eu disse que se algum dia você cometer um crime igual ao do Robinho, eu não vou te dar dinheiro para sair da cadeia. Faço quase tudo por você, mas não esse tipo de coisa, viu? Não, mas faz muito bem. É inacreditável essa história, como tem gente ajudando Daniel Alves da Espanha, né? É evidente que esse tipo de crime você não pode ajudar ninguém. Pelo contrário, você tem que lembrar da sua irmã, da sua filha, né? Enfim, de pessoas que poderiam ter sofrido o mesmo que essas moças sofreram. E não há amizade que justifique um negócio desse. Vai dar um tempo daqui a pouquinho. Não há. 11 horas da manhã no Band News Station. Valeu, pessoal.